Além dessa informação preocupante, há a súbita aparição de monstros mais velhos e mais poderosos. Muito mais poderosos do que os tipos de monstros que estamos acostumados. Vários caçadores já se feriram, alguns com ferimentos muito graves. E acredito que a quinta tenha mais informações que eles gostariam de adicionar. Sim, senhor. No outro dia descobrimos um rastro estranho no Hermosilva. Minha opinião é que ela pertence a um Arathian, mas não estou 100% certa. O tamanho e outras características distintas estão lá, mas algo errado. Estão ficando mais poderosos e agora talvez tenhamos uma nova espécie. Só terminar aqui a cena da história, tá, pessoal? Já leio o chat aí. Agora tenhamos uma nova espécie em nossas mãos. Duvido seriamente que isso seja uma coincidência. Então, o que sugere que nós fazemos, comandante? Nossos caras trabalhos. Nós somos uma comissão de pesquisa. Vá para a pesquisa. E enquanto estamos nisso, precisamos conseguir duas coisas. Primeiro, com aqueles monstros perigosos, enviaremos nossas melhores equipes. Em cada área. Segundo, nós precisamos pegar onde o 5º deixou, e cumprir mais evidências sobre esse novo monstros. Por que você está lá, mantenha seus olhos secos para qualquer dúvidas. Entendido, senhor. Nós não vamos deixar você. Boa, mas exercite extremamente cautela. Esses monstros não são nada como os que você encontrou antes. Dismissado. Aqui é o início do rank elevado, na real, né? Aceite expedições de rank elevado e missões opcionais. Aceite expedições de rank elevado e missões opcionais para coletar raças da Hatcher. Descobri a verdadeira natureza desse monstro enigmático. Colete raças da Hatcher suficientes e conclua missões para obter pontos de pesquisa. Quando tiver pontos suficientes, reporte-se a pesquisa ecológica e selecione investigações especiais. Depois disso, uma nova missão designada será emitida. Monstros poderosos estão aparecendo por todo o novo mundo. Aceite missões e expedições de rank elevado e investigue. Missões de 6 estrelas superiores são consideradas rank elevado. Expedições de rank elevado. Beleza. Bora sim abrir o rank elevado. Veja para evidências no campo. Ele é fraco a água. Já tem alguma coisa de água? Não tem. Oh, tem sim, velho. Pô, exaustão é muito bom, velho. Veneno é bom também. Mas... Sweet Axis de exaustão, os monstros ficam literalmente acabados, velho. Olha aqui. A minha parede. Eu tô parecendo um... Daqueles bichinhos... Bobo da corte? Ah Bora Cerrar o posicionamento O mais importante Street Sharks é o posicionamento Opa 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 Tem que tomar cuidado com a investida. Aê. Já vai... Montar. Fiz o corpo, hein? Vamos tentar montar. Aê, garotos. Seguimos. Vamos. Caiu, donado. Aê, de novo. Cuidado por seguir aí, Victor. Tchau. Bixinha, agora vai ficar bem exausto. A gente tá usando o machado de exaustão. Sweet Axe de exaustão. Vamos aproveitar essa brecha que ele deu. Voltar nossa fiação. Eu tô evitando usar armadilhas. Basicamente, eu tô jogando mais... Mais cru. Tô deixando pra capturar só nas... Depois que eu venço ele a primeira vez. Mas aí, é... Isso é mais... Eu escolho a minha, né? Tô fazendo dessa forma. Olha o vacilo, tá vendo? Você tenta se pendurar nele. Na hora que ele tá bravo. Pode dar ruim. Agora ficou bravo. Posicionamento é tudo com essa arma aqui. Lascou. Se eu tivesse na frente dele, ele era cachorro vela preta, né? Simples assim. Sai fora das investidas dele. Vamos abrir uma brecha na perna dele aqui. Quando ele tá vermelho, é muito difícil ele te deixar... Dar um ataque livre. Tentar montar de novo, mano. Vai ser um pouco mais difícil. Mas, né? Não custa nada, né? Tentar. Tá dando brecha. Tá dando brecha. Ó. Ó o vacilo, ó o vacilo. Não tá aqui. Obrigado aí, mano. Seja bem-vindo. Ó o vacilo, ó o vacilo. Puts... Ai! Quase, hein? Eu acho que mais um saldo aqui a gente... A gente monta nele. Uh, rapaz. Agora, hein? Aê, moleque! Conforme o previsto. Bora cair, bichão. Bora cair, bichão. Bora cair, bichão. E aí, garoto Pô, velho Ó quem tá se intrometendo Na nossa batalha aqui Vai brincar, vem aí Tá mancando já Caraca, a gente pega ele Aqui, ó Vamos jogar um lampejo nele, né, mano Vai, 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 vai A gente pega ele Tá mancando já, tá bom? Vamos lá. Tá manchando, velho. Vai correr. Usa a munição, ó. A gente faz ele voltar. A gente tá bravo ainda. Mostrou que tava amarelinho, mas... Fake news. A gente montou que ficou bravo. Já, já. Tá aí. Vamos na cauda dele. O lance é... Quando ele tá vermelho, ele não te deixa dar a descarga, massa. Sai da frente, mano. Sai! Correu, velho. Eu já poderia capturar, né? Mas... Mas... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ha! Acabou com a queda na parede, mano. Eu, particularmente, amo jogar solo, mano. Não tenho problema nenhum. Olha, dei sorte. Peguei a gema dele logo na primeira, hein? E a sua segurança. Eu queria dizer que você fez um trabalho incrível com a Anjaná. Todos estão muito felizes. Agora só precisamos decifrar essas novas informações misteriosas que você nos trouxe. Não se preocupe. Você será a primeira a saber. E o Chris continue coletando muitas evidências forem possíveis. Aí, show. Vamos olhar a dinha na armadura do Anjaná. Eu queria muito essa peça aqui, ó. De resistência a fogo, ó. Garra perfurante. Garra perfurante. Quem será? Nossa, precisa de quatro garra perfurante. Tem que ser muito azarado pra não vir um item aqui agora, hein, velho. Aê, mano. Agora sim. Conseguimos. Tem que dar uma liga leve, ó. Se eu trocar ele, eu perco resistência a fogo, né? Só que eu tenho um adorno aqui, ó. Resistência a veneno. E fecha a build ali certinha, ó. Resistência a veneno. Dois invés de resistência a fogo. Vai que resistência a fogo nível 3 seria top, né, mano? Deixa eu ver se tem alguma parte de armadura aqui. Ó, já vai pra 19. Se eu colocar mais uma parte de armadura de fogo qualquer, já passa de 20. E aí, a gente testa, entendeu? Testa se ela fica muito mais fácil mesmo. Eu acho que vai ficar bem mais fácil, hein, mano. Bem mais fácil. Com 20 de defesa de fogo e resistência a veneno, Você tá, basicamente, tirando a força da rádio. Aí, ó. Bom. A gente vai perder o reforço de vida, né? Resistência a veneno. No 3. Então, a gente não vai tomar o veneno. Resistência a fogo. Tá com 20, exatamente como eu queria. A gente não toma o dano de fogo também. Basicamente, elimina as partes... O dano maior da rádio. E ainda temos de brinde ali, dois reforços. Dois reforços de ataque e um aumento de regeneração de itens. Salve, titã. Tempo de ser herói. Tempo de ser herói. Tempo de ser herói. Beleza. Okay. E que vai? Fiquei! Arathian? Não, espere! Essas cartazinhas são lindas! Confia, confia! Você está bem, parceiro? Não se preocupe com mim, estou bem. Essa é uma espécie de Rathia. É realmente estranho, porque a Rathia não tem qualquer coisa que você não tem. Ferimos a cabeça, vamos ferir esse rabo aqui. Cortar esse... Eita! Eita! Vocês viram? Ih, está no modo easy, mano. Está no modo easy. Se eu falar para vocês que eu não sei se eu trouxe Mega Potion, mano. Eu acho que eu não trouxe Mega Potion. Agora vai ser no modo bravo, mano. Agora vai ser no modo bravo, mano. Sobe, sobe. Vai, parede. Corta esse rabo, corta esse rabo. Ah, vai se... Caramba, velho. Para, né, mano? Bem na hora que eu cortar o rabo, velho. Toma! Vai ficar esperta. Caraca, velho. Quando eu ia cortar o rabo da maldita, mano? Eu estou sentindo uma treta! Caiu, hein? Caiu de novo! Caiu de novo! Caiu de novo! Caiu de novo! Assim. Fica fácil, ué. Caiu. Vai ser também. Aqui... Valeu! Para, mano! Caralho! Nem quando eu cortar o rabo De novo, mano Os caras me derrubam, velho É, meus amigos É, meus amigos Ah lá, Legiana Legiana Vai procurar o que você fazer, vai A armadura da bicha é brava, hein Lascou Ficou bravo Corta esse rabo, vamos cortar esse rabo Toma ali, toma ali Vamos montar, vamos montar Vou montar sim, vou montar sim Cara, tá vendo que todos os monstros estão vindo pela quest Tá de zoeira comigo, né? Ah, tá de zoeira comigo Todos os monstros vão querer me atrapalhar, velho? Tô sentindo um chat muito preocupado aí Pressão minha Só Eita ferro, velho Vem cá, vem Vem cá, Rátio Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Toma 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 Bora, bora, bora Cai, 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 cai Cai, cai, cai Opa Opa, opa Opa, opa Opa, que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? GG, GG Eu falei Tem certeza? Pode usar a armadilha Eu avisei Vocês deixaram Eu poderia Eita, velho Tá de zoa que eu tô sem armadilha Aqui não dá pra pôr armadilha Vai! Agora é o nosso Vou quebrar o lugar de vocês, hein? Não vou capturar Ai, velho Pô, Deus Pô, Deus Só vem ela Só vem ela Vai que ela tá me vindo, mano? Agora eu me preocupei, mano Agora eu me preocupei, mano Não é de não dar tempo Só que a porradinha que eu tomar aqui agora, mano Caiu, danada Bora, vai morrer, bora morrer, bora morrer O que é o seu número? O que é o seu número de substâncias? O seu número de substâncias? O seu número de substâncias? 10 minutos e 49 segundos, rapaz. Sem capturar. Ainda pegamos uma placa de rato, hein? Bom demais. Rapaz, viu só? Nossa buildzinha aí, resistência a veneno, reforço de ataque, resistência a fogo e resistência a fogo nível 20 para não tomar dano de fogo. Deu? Deu bom ou não deu a build? Deu bom demais. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Olha a bichona lá. Nunca pensamos que ela encontraria nas Ilhas de Coral. Precisa de uma pequena combinação de miracos para a substância e para emergir, pelo menos é o que os estudantes disseram. Tudo o mesmo, ela está em condições maravilhosas. Ela deve ter crescido em algum lugar rico em nutrientes. Eu posso saber onde isso é. Admiral! Próximo Monster Hunter vai vir dublado, hein? Escreve aí. É a primeira vez que ele aparece na história, né? Você conhece onde você levou, Big Ugly? Bem, há um lugar mais longe lá. E é apenas empurrado com essas coisas. Ah, fenda do ancião, né? É como se tem essa energia pulsando dentro deles. Não foi só eu, então. Ha! Eu vou cumprir que eles se juntam com essa coisa que nós estamos estudando, de alguma forma. Bem, eu quero saber como. Passe sua mão ou a mão, se você está comigo. Algumas dessas braços de braços estão aqui para um desafio? Estes dois. Espera, o que? Ha! Ok, vocês dois. Vejo você no site. Eu vou estar no túnel. Eu não tenho que ir. Não deixe me esperando. Eu odeio esperando. Tenha fome. Não morre lá fora. ela tem extensor de esquiva excelente para switch axe feriz ferramentas anti-vento desanato feriz ferramentas aqui tem anti-vento resistência a veneno anti-vento extensor de esquiva qual que é a skill dela? mais duração de veneno prolonga-se a duração do efeito de seu veneno nos monstros interessante hein mana depois vou fazer um switch axe de veneno para testar mais duração de veneno além da sua vida mais duração do efeito de veneno e aí mais duração do efeito mais duração do efeito e aí Amém.